Vamos elaborar um pouco sobre o que é o ano de 2014. O ano de 2014 é um ano de conflito, um ano de difícil para o povo urbano. Um ano onde nós temos um problema sobre o que é a governança. Por uma primeira história, um gabinete completo, um KB, um KB para o manejo financeiro desastroso. Sim, conta que o CFT também está bem para supervisar o nosso presupuesto de princípio de 2017. Está de lamentar sobre o que é o que é o que é grande na luta. Está de lamentar sobre o que é o que é o que é o que é o líder em paz e memória. Eu digo, cruz, a brinca para nós tínhamos dados à parte para arrumar a porta-paz em Eichonhuis. E, lamentablemente, o que é o que é a governança aqui? É o que 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 é. Está de lamentar com a nossa mentalidade, carácter de um ministro-presidente. Quando o momento, o agora que o custo é tão difícil, é decidir de ir a cidade de Boupalo e ir a uma velga de Hambor. Sem lograr nada. O que é 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 o que que é aceita o que vai refletir também no fim de ano para a economia. Se for agora um candidato que é bom conhecer bem, a gente que atualmente passa a ronda e venda de claves, mas também deve ser sobre a gente que está bem, para a qual se trata de 2015. Também, nós topamos em 2014 com problemas sociais, pobreza crescente na rua, criminalidade subindo, desempleo, e, sem conta, uma ensinança desastrosa. Temos, por exemplo, se não passamos a venda de prensa, mas o que vai, bom, não há um contexto fixo com o assunto que está parado com o Colegio San Nicolás. Bom, nós ainda contamos para nós, jovens, para o qual está errado, porque nós não conhecemos a matéria, mas não conhecemos, não compreendemos o holandês, talvez este é o problema que sei. Nós, por exemplo, também, nós temos problemas de economia, nós temos que voltar para o povo urbano para 2015, mas eu quero que em 2015, o povo urbano sempre sabe de sobresalir o seu reto de frente, e eu quero que seja o qual que nós mestrejamos, governantes vão procurar para desunir o povo aqui, e eu quero que em 2015, mais que nunca, eu quero que o povo unir, para não superar todos os que estão vindo de frente, são um povo unido, são um povo que podem lutar, mas um povo de desunição, nunca se lhe chega a uma resolução, e aceita o que nós queremos, de governante, de AVP, não está procurando, para ter essa desunição no povo. Também, nós temos que urgir, prensa, para se não trabalhar, debidamente, buscar informação, e não se inscrever um bando só, um bando de governo, para sobre esse povo, com essa casa de hoje, agora eu vou para fazer, eu vou para atender, para sobre o povo, não está informado. E eu quero que essa parte, o reto, que eu espero que em 2015, isso seja resolvido, já que não, de nome do movimento eleitoral do povo, de nome do meu colega, de líder, que está sofrendo um quebrante de saúde, não pode estar aqui, Eu quero que o povo, em 2015, um bom ano, um ano, com o reto, mas eu não me aviso, que é uma união, que nós podemos conseguir o reto, e eu quero que esse caminho, que nós temos o cana, unir o povo, para nós portarmos, em um país, em outro país.